Maria Natália Marlison Vitor Max Kaique Murilo o Kaique está aí Murilo Renan Matos São Malfabregas Sofia da Silva Buquerque a Marulisa está aí deixa eu ver e a Sofia Sofia de Queiroz Bragado não está pessoal que foi chegando agora vocês colocam o número no chat que depois eu vou tentar no final da aula eu vou colocar a presença de vocês que chegaram agora tá bom Charles Maya Ashley eu chamei Ashley mas é porque você não acho que você não respondeu acho que você entrou agora mas eu vou adicionar aqui professor não tem aquela lista de comigo sim eu não botei em inglês porque eu não sabia professor você colocou não colocou em inglês não porque eu não sabia não tem problema a gente pode tentar fazer algumas traduções agora não tem problema não tá bom Kaique mas bom que você fez tudo bem outra milhas tudo certo certo pessoal vamos fazer o seguinte a gente vai fazer a correção daquele estilo tá bom não é só eu com vocês falando eu quero perguntar para vocês tá bom eu vou perguntar para vocês sobre a rotina de vocês e eu vou dar aqui algumas digamos algumas opções de resposta para você me dar tudo bem eu vou apresentar aqui uma tela eu vou explicar para vocês como é que você pode me responder isso tá bom e claro eu gostaria que você falasse tudo bem mas claro se você não quiser estiver muito tímido para isso você pode usar o chat para responder tá bom ó aqui a gente tem uma tabela pronto da tabela a gente tem algumas informações algumas informações básicas você tinha o dia da semana tá e você tinha que preencher com a comida eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês tá e depois eu quero que você eu vou dar aqui duas formas de resposta tá bom a minha pergunta vai ser essa what do you have for lunch ou seja o que você tem no almoço on e eu vou fazer o dia da semana tá a gente usa on antes disso da semana por exemplo eu posso falar Sunday what do you have for lunch on Sunday eu posso falar por exemplo Monday então eu vou aqui eu vou chamar alguém alguém que queira participar e eu vou fazer essa pergunta sobre qualquer dia da semana tá eu não vou seguir a ordem quero que você entenda a minha pergunta tá what do you have for lunch on Friday Saturday independente disso tá qualquer dia aqui que eu for falar e você quando você for responder você tem duas opções ó você pode começar falando o dia da semana por exemplo eu perguntei aqui de segunda você pode começar fazendo assim ó on Monday na segunda aí você fala I have por exemplo vou colocar aqui coisa simples é rice vamos supor que você tem rice and beans no caso seria arroz e feijão vamos supor que isso que você come na segunda você vai responder ou você pode colocar pelo contrário você pode começar falando o que você tem e depois o dia da semana I have rice and beans on Monday tá você tem essas duas opções tá certo e lembra em inglês a gente fala o verbo have que é o verbo ter sempre lembre disso eu expliquei essa aula passada tá bom dá pra usar o verbo comer se eu quisesse daria se você quisesse falar I eat rice não estaria errado mas é mais comum eles falarem com o verbo ter tá bom então eu tenho arroz e feijão na segunda tudo bem vocês entenderam como é que vai funcionar estamos entendidos certo pronto no caso eu gostaria que quem quiser participar eu gostaria que vocês falassem que vocês participassem falando tá então assim quem quer participar alguém que queira participar coloca eu aí no chat opa Duda vamos lá Duda Duda eu vou fazer uma pergunta e o dia do dia da semana vai ser aleatório tá bom então vamos lá Duda a pergunta vai ser essa aqui de cima eu acho que você chegou agora mas você entendeu o que é pra fazer né Duda eu vou fazer essa pergunta aqui de cima tá bom que você tem no almoço aí aqui eu vou falar o dia da semana que pode ser qualquer um tá vou aqui colocar um aí você responde nesses dois modelos tá bom você entendeu tá bem isso é 94 tá Caio vamos lá Duda Duda what do you have for lunch on Friday hey Duda what do you have for lunch on Friday on Friday I have spaghetti spaghetti good nice job Duda muito bom mais alguém pra participar alguém gostaria mais de partilhar sua resposta ó tô vendo pessoa partilhando no chat deixa eu ver aqui ó a Eve colocou sunday stick no caso beef né rice and beans mandei rice and beans salad tudo bem Tuesday rice and fish também deixa eu ver aqui quem mais que eu tava compartilhando I have rice and beans and steak que bem pronto deixa eu ver o que mais que eu pedi pra participar foi o Barbie Butterfly é Isabelle Isabelle tudo bem Isabelle ah e o João vamos lá João deixa eu pensar aqui um dia da semana pra você João pronto o João what do you have for lunch on Sunday ok what do you have for lunch on Sunday I have steak spaghetti and orange juice on Sunday good answer good answer boa resposta João então você tem spaghetti beef e suco de laranja né orange juice eu ouvi bem foi suco de laranja orange juice é pronto boa boa cara deixa eu ver quem mais quem mais gostaria de participar mais uma pessoa vai só pra gente fechar aqui algumas correções se você não quiser falar você pode compartilhar no chat tá bom só pra gente dar aquela resumida mais um mais uma pessoa alguém gostaria se não a gente vai a gente vai pra frente tem nenhum problema também pronto a Júlia vatapá vatapá rice chicken juice muito bem bread with egg pão com ovo boa Gabriel isso em que dia Caio Gabriel on Sunday Monday Tuesday quando é bom você colocar a frase inteira se você quiser por exemplo I have bread and with egg on Monday por exemplo já que a ideia você sabe em que dia da semana você tem determinado alimento mas aqui o principal que eu quero que você entenda é que é fácil você falar um pouco disso você só precisa falar o dia da semana que sempre lembra a preposição vai ser sempre esse on tá bom o dia da semana e depois é só você usar o verbo have que a gente já cansou de estudar e você falar os alimentos que você come naquele dia então é até uma frase super simples né talvez o que você tem que se preocupar mais é com a pergunta de você ouvir de você pegar de ouvir da pergunta what do you have for lunch on Monday talvez esse que seja o difícil você pegar a pergunta ó ó ó você pode colocar I have Maria Conceição Alves Pinheiro é a Letícia certo? tô enganada Maria Letícia eu acho você vai falar I have você usa o verbo have tá bom? I have rice and beans você usa o verbo have porque ele indica que você tem aquele alimento não professor professor você pode me explicar como é que fala de novo professor pronto como é o modelo de resposta é Kaique? é pronto Kaique é assim ó tá você tem duas opções você pode começar falando por exemplo eu começo uma pergunta claro né você responde dependendo da pergunta eu vou perguntar isso daqui ó o dia da semana que é esse daqui eu posso variar tá what do you have for lunch on Monday on Sunday on Tuesday on Saturday enfim qualquer dia que eu for falar na sua resposta você tem duas opções você pode começar falando o dia da semana que eu perguntei você perguntei na segunda-feira você pode começar assim ó na segunda na segunda-feira né on Monday I have aí você fala os alimentos que você tem rice and beans aqui foi o meu exemplo é sublinhar aqui você primeiro colocando o dia da semana e depois falando o alimento que você come naquele dia mas você também se quiser você pode fazer o contrário você primeiro pode falar o alimento que você tem e depois o dia da semana igual esse exemplo aqui embaixo eu vou falar professor qual é o dia pronto cara é o Kaique bora lá Kaique deixa eu perguntar aqui Kaique what do you have for lunch on Wednesday 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 I have pizza oh I have pizza good Kaique muito bem Kaique você gosto de vocês tem coragem Kaique a Maria da Conceição a Maria Luís ah tá obrigado tá Duda pronto vou colocar eu tinha eu tinha eu tinha pensado que é a Maria Letícia ô Duda pode fazer o importante que você entregue tá bom eu já falei isso algumas vezes os prazos eles são ali muito mais pra gente se organizar mas mesmo atrasado você pode mandar atividade tá não tem nenhum problema pronto professor eu não mando atividade por causa que minha câmera não tá prestando deu uma queda no meu celular e não tá prestando pra não mandar a foto ah sim Kaique tudo bem mas se você quiser você pode colocar lá em atividade entregue mesmo sem mandar um arquivo porque assim eu vou saber o que você fez tá mas se você quiser pelo menos marcar a atividade como feita só dizer ok né isso isso você coloca lá enviar e não precisa anexar nada nenhum arquivo você pode só dizer que enviou que dá certo também porque eu sei que você fez tudo bem pessoal aí na página que a gente tem outra pergunta que é o seguinte do you think you have a healthy diet uma pergunta pessoal né você acha que você tem que você tem uma dieta saudável e você ia responder pessoalmente tá você ia responder yes se você tem ou no se você não tem se você quisesse você poderia explicar um pouquinho mais tá bom inclusive é legal que a gente fala de dieta saudável porque em inglês já que a gente tá falando de comidas a gente tem duas categorias de comida vou até colocar aqui na tela a gente tem é a página 94 tá Caio tá Caio é a página 94 tá bom a gente já a gente tá na segunda questão na segundo espacinho da página 94 aí você coloca more or less tipo more or less mais ou menos entendi a gente tem duas categorias de comida em inglês a gente tem o que a gente chama de healthy food a gente tem o que a gente chama de junk food tá bom isso aqui é a vida de informação a gente não vai trabalhar muito isso agora tá bom mas é pra vocês saberem existem essas duas categorias de comida healthy food a gente diz que é comida saudável é a tradução dela na verdade comida saudável e a gente tem esse junk food que é o que a gente considera comida não saudável tá bom comida não saudável então em tese se você tem uma alimentação saudável deixa eu colocar aqui para digitar porque eu não consigo falar e digitar ao mesmo tempo ó se você tem uma comida saudável você poderia dizer que você tem healthy food eu tenho healthy food ou eu como você pode traduzir assim também eu tenho eu como comidas saudáveis tá e se você tem uma alimentação não saudável você pode dizer que você come junk food que são comidas não saudáveis tá bom então você poderia dizer você pode dizer eu não tenho uma dieta saudável porque eu tenho I have junk food porque eu tenho comida não saudável tá bom é uma forma de a gente falar dessas duas categorias de comida certo sim Duda foi o que eu falei tá você pode mandar tudo bem a mesma coisa Oi quem foi que falou foi a Ashley Ashley Professor pode repetir aquele que tá lá em cima da comida saudável pronto assim a gente fala healthy food tá bem healthy food a pronúncia vai ficar complicada só por causa do TH que a gente tem aquele sonzinho com a língua entre os dentes tá mas assim healthy food tudo bem era esse Ashley ou você tá falando da frase embaixo era esse mesmo ah tá pronto perfeito perfeito pessoal vamos lá deixa eu ver aqui a hora a gente tem 10 minutos né caramba rapidão passou deixa eu voltar aqui pra minha tela pronto assim que acabar eu vou ter que registrar a presença de vocês tá ou então posso deixar vocês com atividade enquanto eu vou registrando eu vou explicar a gente vai fazer em sala tá vamos fazer em sala página 95 tá bom que a gente tá a gente tá é mais uma lição de vocabulário tá bom só que dessa vez é sobre os containers né são os recipientes que inclusive a gente começou a ver a aula passada tá então página 95 a gente tem vários recipientes tá e cada um deles tem um nome específico tá bom eu vou fazer o seguinte eu poderia resumir pra gente pra gente não perder tempo em vez de deixar vocês fazendo eu ia respondendo logo com vocês e vocês iam só anotando as traduções eu acho melhor tá eles vão lá pra gente pra gente aprender tá esse primeiro recipiente tá a gente chama ele assim eu vou usando o chat tá e você vai anotando aí no seu livro tá esse recipiente a gente chama de jar tá jar a gente pode trazer como jarra tá geralmente jarro pode alguma coisa do tipo mas geralmente é como jarra tá bom então a gente poderia falar o seguinte esse recipiente a gente pode dizer que é um jarro de alguma coisa então é um jarro de a jar of um jarro de por exemplo se tiver água aí dentro então eu vou dizer que é um jarro ou uma jarra desculpa uma jarra de água eu diria assim a jar of water assim uma jarra de água tá mas eu quero que você anote só o nome do recipiente tudo bem primeiro é jar o segundo que tá ao lado dela a gente chama de glass tá bom glass que é curioso glass em inglês é copo tipo aquele copo de vidro mas a tradução de glass é só vidro então é engraçado ele chama o copo de vidro é um pouco esquisito tá isso deixa eu ver Evelyn in fact I think I don't have a healthy healthy food teacher né então ó de fato eu acho que eu não tenho uma comida saudável professor boa Evelyn boa pronto você pode dizer yes I have sim eu tenho sim tá certo também assim eu tenho uma dieta saudável yes I have a healthy diet tudo bem tudo bem Caio tá então vamos lá esse primeiro quer dizer o segundo recipiente a gente chama de glass tá de vidro que inclusive é curioso porque o óculos em inglês se fala glasses também ou seja eles parecem que eles não tem muita criatividade pra inventar a palavra né glass quer dizer vidro e também quer dizer copo e ao mesmo tempo também quer dizer óculos né só que o óculos é no plural glasses então é como se eles chamassem os óculos de vidros né é bem esquisito tá essa relação às vezes eu fico me perguntando né se copo é glass e se for um copo de plástico né se glass é vidro eu não sei simplesmente eu não entendo tá eu não sei como é que eles falariam isso tá um copo de plástico seria um glass de plástico não faz sentido tá vamos lá vamos colocar a gente colocou o segundo né que é um glass também e você poderia falar assim ó vamos supor que isso aqui é um copo com água você poderia falar a glass of water né a glass of é sempre esse off né pra indicar de alguma coisa o terceiro é professor mas aí professor eu boto como né é um copo de ou vidro de você coloca só o nome dele mesmo né você coloca só você coloca só copo tá é a melhor tradução coloca só copo mesmo tá bom eu só observei porque também em inglês quer dizer vidro tem os dois significados mas aqui como a gente tem a imagem de um copo é preferível que você coloque só copo mesmo só meio com observação mesmo tá bom a terceira imagem que a gente tem é uma que a gente chama de caneca ou de xícara né não sei como é que você chama isso tem gente que fala caneca, xícara enfim mas em inglês a gente vai ter um nomezinho pra isso tá o nome é mug tá bom então mug se eu quisesse falar por exemplo uma xícara ou uma caneca de café eu falava assim a mug of coffee eu devo fazer uma frase né com mug a mug of coffee certo vamos lá vamos pro quarto o quarto objeto aqui que a gente usa pra comer que no caso seria uma colher tá a colher em inglês se fala assim ó spoon tá bom você vai anotando aí spoon certo que é colher se eu quisesse falar por exemplo uma colher de açúcar esse foi o mesmo processo a spoon of sugar uma colher de açúcar tá deixa eu ver o que mais que a gente tem que a gente tem do lado a gente tem uma lata tá lata a gente tem algumas palavras pra lata mas no caso aqui eu vou dar pra vocês a palavra can aqui também pode ser que tem uma coisa nada a ver tá o inglês ele tem umas palavras assim que quer dizer uma coisa e ao mesmo tempo ela quer dizer outra coisa nada a ver o can quer dizer duas coisas tá ele pode ser lata desse tipo de lata aqui e can também ele pode ser o verbo poder no sentido de ser capaz de fazer alguma coisa enfim mas essa segunda parte eu deixo pra lá depois a gente estuda isso tá mas por agora lata a gente vai chamar de can tá bem isso você pode colocar embaixo da imagem tá bom ou ao lado coloca junto da imagem tá certo aí depois você vai corrigindo embaixo porque tem os nomes embaixo depois é só você numerar com o número correto tá bom tô aqui basicamente só passando mesmo as traduções pra você organizar depois pronto esse é o número 5 é o a can que é novo tá o 6 a gente tem você tem até embaixo também né a gente vai precisar de deixa quando você tem duas palavras na verdade pra prato em inglês tá você pode chamar de plate assim ou você pode chamar de deixa aqui a gente vai usar deixa porque é a palavra que tem aqui tá o livro tá sugerindo pra gente mas pode ser plates também tá então deixa vai ser um prato então por exemplo um prato de comida a dish of food seria assim ó certo aí os três de baixo é a garrafa a garrafa em inglês a gente fala assim ó bottle que inclusive a gente tem duas pronúncias né geralmente quem é americano fala bottle eles pegam T e transformam em R aí acabam falando bottle mas se você gosta de inglês inglês eles falam bottle tá então bottle ou bottle tanto faz tudo bem isso é o mesmo processo eu quero falar por exemplo uma garrafa de de suco a cinco no caso número cinco né o Evelyn pronto é só você colocar assim ó é só você colocar a palavra can tá porque quer dizer lata só isso é só a tradução quer dizer o nome dela em inglês certo a gente nem é só a tradução mesmo tá can quer dizer lata bem aí eu só dei um exemplo o exemplo que eu deixo até ver aqui porque tá lá em cima eu perdi no chat já mas é só isso tá o Evelyn tô na garrafa tá garrafa a bottle ou a bottle of né vou dar aqui um exemplo pra vocês se eu quisesse colocar assim uma garrafa de de suco de laranja a bottle of orange juice assim tá ao lado a gente tem número oito a gente tem um pack esse é um pacote que a gente pode colocar até um exemplo a pack of cookies a gente tem o último que sobrou pra gente foi essas latinhas que é o que sobrou pra gente que é o carton que no caso é uma latinha de plástico latinha não esse recipiente de plástico que tem até um nomezinho específico mas em português eu não lembro mas em inglês é assim certo pessoal aí pra vocês vocês coloquem só a numeração tá vocês já pegaram as traduções enquanto isso eu acho que você demora um minuto pra fazer isso enquanto isso eu vou colocar a frequência de quem acabou de chegar tudo bem a gente tem três minutos aí depois eu vou explicar como é que vai ficar o dever de casa pronto a numeração a numeração vocês vão colocar agora tá Alonso eu coloquei só o nome das traduções em cima de cada recipiente professor é esse último aí como é que se chama mesmo carton carton tá você fala assim eu vou colocar não, mas no português português tem um nomezinho na verdade essa não é uma latinha tem uma palavra bem fácil em português é aquela caixinha pronto caixa caixa de plástico que você coloca o leite essa caixa a gente chama de carton é o nome da caixa certo deixa eu colocar aqui vou aproveitar e colocar aqui a presença de vocês vocês numera e vocês podem partilhar no chat depois para os colegas corrigirem deixa eu ver a raiz na mão deixa eu ver o que chegou depois foi o Caio aqui o Caio o Ederson não chegou o Francisco Pedro não veio depois o que mais pronto acho que foi pronto na vitória Antônio Vitor não está ele não apareceu a Duda chegou depois o Eduardo também chegou depois a Marisabelle José Miguel da Corte eu já coloquei José Miguel da Corte já aí que já coloquei Marlison não está aqui pronto acredito que os que chegaram depois já coloquei a presença estamos feitos deixa eu explicar para vocês como é que vai ficar a tarefa para casa a Letícia a Letícia está presente Maria Letícia Nunes certo ou é a Alves Bezerra Anunes pronto 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 coloquei tá pessoal para casa vai ficar para vocês a página 96 96 vou explicar aqui rapidinho para vocês como é que a gente resolve ela pronto pode 96 fala assim ah tá e a sequência da página 95 vocês podem deixar no chat quem fez que eu dou uma olhadinha aí se tiver tudo certo eu dou ok aí os demais colegas quem não conseguiu fazer coloca a sequência numérica tá aí você coloca na sequência coloca assim tá na horizontal tá bem para quem conseguiu fazer agora na sala 95 contei isso só para explicar rapidinho porque o tempo já está voando né pessoal é simplesmente para você escrever as frases de acordo com o exemplo só 96 só 96 tá aqui no caso a gente tem por exemplo a comida né por exemplo o exemplo está dizendo assim ice cream sorvete e a gente tem um adjetivo que é delicious que quer dizer delicioso você vai simplesmente escrever a seguinte frase o sorvete é delicioso the ice cream is delicious só que você vai fazer isso com as outras comidas por exemplo a gente tem salad a gente tem a palavra good que é bom ou boa aí você vai escrever the salad is good a salada desculpa é boa entendeu você vai usar só o verbo to be aí para construir a frase tudo bem é isso tá pessoal deixa eu ver se está certo Duda 6 perfeito Duda a Duda está certa vocês podem pegar a resposta que a Duda colocou pessoal é isso aí tá espero que vocês tenham entendido até próxima semana tá tchau 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 professor tchau professor tchau professor tchau professor Tchau. Tchau. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo. Ótimo. Que bom, né? Que vocês estão bem. Já quero desejar a vocês uma ótima terça-feira, um ótimo dia, tá certo? Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos dá uma terça-feira em paz, uma terça-feira maravilhosa e é isso que eu desejo a todos vocês. Eu estou bem, Duda. Obrigada por perguntar, tá certo? Meus amores, antes de eu começar a aula e antes que eu me esqueça, só um aviso. Eu acredito que outros professores já deram esse aviso a vocês, né? É que sexta-feira haverá planejamento pedagógico para os professores, tá certo? E por esse motivo vocês sabem, quando tem planejamento, todo mês tem planejamento, certo? Que antes era feito pelo Google Meet, mas se viu a necessidade de ser presencial. Aí por isso, tá bom? Uma vez por mês a gente tem esse planejamento. É o terceiro planejamento que nós vamos ter presencial, tá certo? Então, sexta-feira tem o planejamento pedagógico, que é o planejamento do mês de novembro, tá certo? Então, vocês já ficam aí sob aviso, tá certo? Isso, Duda, é isso mesmo, tá? Agora, né, que o recado já foi dado, já desejei aí uma ótima atenção a vocês, vamos começar a nossa correção, certo? Enquanto vocês abrem, página 248. Nossa, sério, Caio? Depois me diz lá no WhatsApp quem é a sua mãe, para eu ver se eu conheço, tá certo? Vamos lá, gente. Página 248. Certo? Ah, Caio, conheço, conheço sim. Conheço bastante. Nessa sexta, tá, gente? Nessa sexta é agora que vem, certo? Vamos lá, gente. Página 248, questão número 6. Vamos lá começar a correção, tá bom? Vamos lá, ainda sobre os verbos, certo? Complete as frases seguindo o exemplo. Vamos lá. Eu sou feliz, tu, aí vocês vão completar, tá certo? Eu sou feliz, tu. E aí, o que foi que vocês colocaram? É muito bom. Eu sou feliz, eu sou feliz, está certo? Tá certo? Obrigado.